Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor, que todo mundo saiba Eu quero muito fogo pra toda essa falha Eu quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala Queimando as estrelas, respirando gás Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara quando você chega Minha noite é cega, meu sonho é de brasa Eu erro de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa a dor e o sorriso Porta do inferno, luz do paraíso Quando eu te procuro não encontro mais E aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Que todo mundo saiba Eu quero muito fogo pra toda essa falha Eu quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra Vem rasgando dólar, vem cuspindo o bala Queimando as estrelas, respirando o gás E aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer a luz com teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, tão sem juízo Correr atrás do teu amor, tão sem juízo Correr atrás do teu amor, tão sem juízo Correr atrás do teu amor, tão sem juízo